Isso aí meus amigos, bem-vindos ao canal Hobby Moto Adventure Mais um vídeo da saga da Virago Hoje eu vou mostrar pra vocês a substituição da lâmpada do painel Valeu? Bora curtir o vídeo! Continuando aqui com o processo pessoal, vou mostrar pra vocês Ligar a moto, né? Substituição da lâmpada do painel A do neutro funciona A da seta funciona normalmente Tá? E a que não está funcionando é do farol alto E o farol baixo Então a gente vai estar identificando o que houve aí Mostrar pra vocês tudo nesse vídeo E é importante Também falar pra vocês Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho Eu sou uma pessoa muito chata, que eu gosto de tudo certinho, né? Então eu fiz uma marcação aqui, ó Com a fita isolante Pra quando eu retirar o guidom da moto Eu retornar na posição que eu quero Tá? Isso aqui é muito importante Vamos continuar então os trabalhos aí Aqui, ó Já desmontei O painel Esse painel aqui, tá? Não é necessário a gente tirar a fiação Já fiz o teste dele Essa lâmpada aqui Tá queimada E infelizmente Aqui na minha cidade Não vende essa lâmpada Vou ter que encomendar aí Pelo correio Ou buscar em outra cidade Mas aí Quando a gente terminar o serviço aqui A gente mostra pra vocês aí Como é que ficou Por enquanto vai ficar desmontado mesmo Tirei o guidom Tô fazendo uma outra geral aqui nela Que vocês vão tá acompanhando E já já a gente volta aí Com o desenrolar da história aí Valeu Depois de uma semana Aqui Esperando a lâmpada chegar Porque na minha cidade não tem Já providenciei aqui A troca da lâmpada E queria passar pra vocês Uma informação muito importante A lâmpada é do pisca A do neutro E a do farol alto Essas duas aqui Não sei se dá pra ver no vídeo Mas são mais fortes São de 12 volts 3 watts de potência Essa aqui é 12 volts 1,7 watts de potência Tá? Então Possivelmente Estava queimado aqui Porque deve ter sido trocado A lâmpada errada Tá? Então é muito importante Eu tava achando que era Tudo da mesma coisa Mas não é Tá? Já já eu volto aqui Com o serviço finalizado Pra vocês Muito importante Estar passando pra vocês Aqui ó Essa parte aqui Tô pondo o dedo aqui Muito importante A gente colocar direitinho Pra ter a vedação No caso de chuva Não entrar água aqui dentro Mais um dia Aqui na Virago Já o serviço finalizado aqui Troca da lâmpada Tá? Lembrando que Essa daqui É de 1,7 watts E essa daqui De 3 watts Todas as três De 12 volts Porém Com É A potência Diferente Beleza? Isso aí galera Espero que vocês tenham Gostado Desse vídeo aí Um vídeo bem simples Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho A gente prossegue aqui Ainda Com algumas coisas na Virago Que a gente tá fazendo Até o próximo vídeo Valeu Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau